Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma texturização com tranças. Nessa texturização eu vou usar esses três produtinhos aqui, que é óleo de rícino, esse da Scala e esse da Salon Live. Vou misturar todos os três para começar a texturização. Vamos lá? É muito barulho. Misturei tudo. Se precisar de mais, eu coloco de novo no vaso, certo? Vamos lá. É isso que fica assim, ó. E vai enluvando o cabelo. Meu cabelo não está desembarassado, eu só peguei e dividi, com os dedos mesmo, não usei o pente, dividi. Coloquei a Xuxa, mas não desembarassei, vou desembarassar aqui junto com vocês. Opa, esse é o quê? Bom, aqui eu vou colocar oiinho aqui. Olha aqui, oiinho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. aqui onde precisa mais de creme aqui na ponta o cabelo é bem secado eu vou dividir vou fazer a estante acho que está grave agora um pouquinho de creme eu pego aqui de vidro em 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 3 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 12 13 16 16 17 18 19 20 21 22 32 E aí você fica, você faz do jeito que você quiser, grosso, fofinho, eu faço coisa assim. E aí E aí Eu tô olhando aqui por causa do espelho, o espelho tá aqui de frente. Eu tô olhando aqui pro celular, me atrapalha, então, o espelho tá aqui de frente. Aqui na ponta, ó. O rosa, fica assim, ó, tipo um dedo lixo, na pontinha assim, ó. Aí eu vou adiantar o vídeo pra não cansar vocês, certo? Olha como tá ficando, né? As pontas. Só que eu esqueci de mostrar pra vocês o tempo. Peraí que eu vou ver que hora é essa. Mais ou menos a hora aqui. Treze e quarenta e cinco. Vamos ver quanto tempo eu vou gastar pra fazer essa texturização. Opa, tô em polimento. Acaba com o meu cabelo. Ó, meu cabelo aqui. Aí vai colhendo. Aí murcha, fica murcha. Aí aqui vai. Opa, deixa eu. Mas não fica. Não precisa colocar muito creme para fazer a texturização não, para não correr o risco de ficar branco, poroso. Obrigado. 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 Eu vou adiantar aqui o vídeo, depois eu volto. Quando estiver perto de acabar eu volto para mostrar para vocês. Aqui, está. Eita. 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 Eita só chorar. Eita todo. Eita mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, terminei. Aplausos O horário agora São 15 horas e 31 minutos. Esse foi o tempo que eu gastei para... Para fazer essas tranças. Agora amanhã... Eu vou... Desfazer... Eu mostro o resultado para vocês amanhã, certo? Até mais. Voltei... Fiz as tranças na terça-feira. Passei a quarta sem desfazê-la. Hoje é quinta. E vamos desfazê-la agora. Vou colocar um pouquinho de óleo. Tchau. 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 Olha como ficou, como tá ficando. Agora eu vou desfazê-lo todo, depois eu volto a mostrar o resultado pra vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.